Olá pessoal, daqui é o Bruano e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. Isto é uma nova série que vou iniciar agora que é de sobrevivência com o meu amigo Stargazer. Boas pessoal, daqui fala o Stargazer e sejam bem-vindos a um novo episódio aqui para o canal do Bruano. E agora vamos tentar sobreviver para me bater filha numa égua. Vou-se rodar. Então, mas quase vou-se rodar. Mas quase vou-se rodar. Então, mas que isto. Ok, agora vamos matar os porquinhos. Ai, porquinhos. Sempre comida. E tu enquanto matas os porquinhos eu já vou apanhar madeira. Já tenho aqui uma flor. Uma flor? Não, obrigado. Mas a flor é bonita. Agora vou comer um bocadinho, porque tu me bateste. Só e eu também preciso de comer. E matam são velhas para vizermos as camas. Está quase na hora de almoço. É claro que a gente tem que comer. Tem fome. Tem fome. Eu estou tentando matar... Acabei de ganhar uma conquista. Uau. Então o server é novo. Uau. Pois é, pessoal. Estamos no server Stargazer e está um pouco de breaks, mas pronto. Parabéns a você. Shut up. Nesta da... Não. É, faz anos. Faz, faz. O seu Brasinger. Ah, uau. Ok. Estou a partir madeira. Está a ficar de noite. Assim não vale. Então, onde é que tu estás? Deixa-te ver. Eu estou-te a ver. Aqui. Meu Deus. Aqui. Calma. Estou a fazer aqui uma coisa. Uma coisa. Oh God. Eu acho que estás-me a pegar uma partida. Ah. Não estou nada. Que ideia. Oh God. Que ideia. Não. Agora eu já sei sempre onde é que tu estás. Deixa-me. Vaca. Vacas. Vaca. Toma lá. Morre. Finalmente. Oh God. Não. Vaca não parava. Eu acho que vamos ter uma interrupção aqui no videoaula. Bem uma... Ih, voltámos pessoal. Porque o Sr. Sargazer esqueceu-se de avisar aos seus pais que ia gravar. Não é? É. Pois o meu pai precisava de ajuda e veio aqui a chamar-me. Boa. Ok. Agora já temos comida que chega. Mais ou menos. E precisamos sobreviver. Ok. Vacas. Estou aqui muitas vacas. Vamos. Vamos matá-las primeiro. Ah tá. Ah ok. Mas é trabalho. Apanha uma flor. Ei flower. Uma flor? Não vaca. Então serás morta. Anda cá. Sacana da vaca louca para fogo. Anda cá. Vada-lhoca. Vada-lhoca do raio. Vai cá. Obrigado. Vada-lhoca do raio. Aiui. Tu aumenta a experiência. Tu é Sr. Sargazer. Eu estou aqui quase a morrer a fome. Queres que eu te dê comida? Por enquanto ainda não. Ainda tenho três perninhos. Costou-lhe já uma casa então. Eu vou construir madeira então. Acho que eu construí madeira. Uh. Tábuas de madeira carvalho. É o que eu preciso. Muito bem. Já tenho vinte. Agora. Vou fazer paus. Então. Ai o corão. Vinte paus. Agora. Lã. Eu não sei fazer cama. Pessoal. Desculpem lá. Sargazza tu é que fazes? Ok. Desculpem lá pela este. Cantinho de terra. Só que eu não apanho mais madeira. E já está de noite. Como eu sou noob. No minecraft. Como é que se faz uma espada. Sargazza. É um stick por baixo. E dois. Dois. Blocos de madeira por cima. Dois blocos por cima né. Ya. E agora num pau. Ah a espada de madeira. Fijo. A piqueira da seia. Ok. A gente já está protegida por enquanto. Ok. Alguém está com o arco. Acho eu. What? Que é que estava aí. Está aqui um esqueleto cá fora. Espera. Eu tenho uma espada. Olá tudo bem. Anda cá. Eu tenho um arco encantado. E recolhi. Consegui. Tenho um arco. Ai. Para fraca. Potência um. Ah. Lola acabaste. Take inventory. Tenho cor. Não sei para que é que é. Flor. Sementes. Vou guardar. Uma flecha. O cor dá para fazer armadura. E para fazer livros. Tenho um arco. Encantado. Tens. Tens. Sticks e 3 madeiras. Se faz favor. Oi sorry. Queres quatro paus? Um stick. Não. Dois. Dois. Se faz favor. Ok. Espera aí. Eu to veja o meu zumbi. Estava aqui dois zumbis. Estava a tentar te proteger. Estou quase a morrer. Estava aqui dois zumbis. Estava aqui dois zumbis. Estava aqui a tentar te proteger. Estou quase a morrer. Eu já estou Ok eu vou fazer TP e a ti? Estás mesmo aqui perto Dá-lhe saber vou fazer TP no mesmo Se tiveres OP Stargazer no score 13 né Yeah, se tiveres OP se não tiveres Ah ok, estás OP pronto Agora dá as minhas coisas já Toma 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 E aqui tem E aqui tem Eu tenho um arco na mão não sei porque Ah isso é meu Eu sei Mas eu não sei porque é que estou com o 9 em vez de estar com o 1 Já dei o spawn certo Não, ainda não me deste nada Vou ficar lá fora Vai lá ver Oh meu deus Não abra espera ai, eu tenho uma ideia Vou meter o arco Ok Isto está um bocado difícil Oh my god, aranha Vou ser atacado por uma aranha Fogo Já está, recolha ai Vou matar o zombie aqui em cima Morrem Olha-lhe assos Opa Já está Temos livres Agora vou matar a vaca Já está muito melhor, já está melhor Fogo Oh velha Quanto lã é que precisamos Precisamos de 6 Ah então já tenho 2 Ah, precisamos de encontrar a maçã Oh fu Ok, temos aqui o exercito de Malzões Run Run, está a porta aberta Corre para dentro da casa Fogo, fogo Oh fogo, eu vou matar o chocolate Esperai Esperai Falaste Opa Tens a porta aberta Para corres logo para aqui Matei Ok, eu tenho, estou aqui Shepard Ok, agora precisamos de coisinhas Coisinhas Show Au, não, veio um zombie Ah, estou a brincar Olha ai Não partas a porta palerma Estás ai rabudo, anda cá Marro, é meu Já posso comer Agora é imenso trabalho Preciso construir outras espadas Já está a gastar E ai, isto está dificil Não interessa, somos pros Somos youtubers Somos coiso Ok, isto foi exagero Somos coiso Vou fazer uma picareta De madeira Tens uma picareta Se quiseres eu posso dar-te Eu não tenho picareta Nelma Então toma Eu não tenho nada Só tenho Uau Uma teia de aranha na mão E uma rota de fleis Esperai, então vou te dar Está aqui ao pé da casa Picareta Apo Apanhaste? Ya Estou quer saber uma coisa É, que eu pensei que tinha apanhado Uh, couro Fica guardado Ok Estou a organizar isto pessoal Não gosto de ter isto de coisa Isto tudo coiso Tudo coiso Pois é Coisa coisado Todo Ai 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 Parou, parou Isto é que exista mais Quem? Tu Miguel Andrade Uau Uau, é uma pá Mas eu não quero pá nenhuma Eu quero Ah sim, era outra tábua Pois é Outra espada Coisa coisado Precisamos é empoderado Agora Too late Estou a recolher aqui Eu já tenho 17 empoderados Ok, estou a recolher aqui Muito escuro Uuuu Põe-semos tochas Oh meu deus que escuro Uh, tenho medo Só que não Eu acho que já está quase dia Quase dia Ainda bem Eu estou a ver zombi perto Ou eu estou deba... Está debaixo da caverna ou não? Se calhar tens aí uma caverna do mesmo perto Que é melhor de sair daqui Ou oita dia Yay, eu vou apanhar madeira Bom dia, flores de estufa Blaze e surpreso Olá mesa de trabalho God, que vídeo mais revolucionário Uau, OK Tava em uma revolução atrás de mim Agora eu vou Timothy uma picareta de pedra E ai picareta de pedra E agora vou construir espada de pedra Eu vou construir um machado de pedra e vou apanhar tanta madeira para fazermos uma casa gigante Não gosto de casas pequenas Sinto-me claustrofóbico Olha, tenho uma espada de pedra Oi, estou a ouvir uma aranha Oh fogo, ai aranha entrou aqui Aranha Entrou aqui uma aranha Temos que puxar aqui em cima fogo Então ainda não temos teto Ainda não temos madeira suficiente para o teto Eu vou apanhar aqui madeiras ao longe Ok Muito melhor Vou comer um bocadinho Muito melhor Abri a porta Uh Porta aberta Usar espadas fraquinhas só para poupar A espada de pedra Ui Iá É melhor Eu já te apanho diamantes em 8 minutos É só que não É aquela técnica que se vêem vídeos de apanhar diamantes em 8 minutos Aham, coisa que não vais conseguir Pois não porque eu ainda nem tenho ferro quanto mais Pois Pois precisamos já armaduras Agora vamos lá ver Eu vou já minerar que já tenho 21 madeiras Uhum Eu vou fazer um baú e vou te deixar as madeiras que eu tenho Tenho uma picareta de pedra a mais Uh, se quiseres diverte-te com a madeira para fazeres uma casa É, eu faz tu Eu não sou Eu não sou fã em construir Sou só para matar ou 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 algo assim Ok, primeiro vou minerar Então vai Eu vou minerar Tu custares a casa Oh Ok Prontos Eu vou minerar Eu vou minerar Isto tudo A tudo o que tu conheces A tudo o que tu vês E a tudo o que tu sentas Aham I don't fucking know Então temos por nos andar Então vamos para onde então Uhum Não sei Não sabes Deixas fora Vamos para ali A frente Oh podemos ficar aqui Se quiseres por mim tudo Ah Ha 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 Ninguém viu Eu vi Mas fez um bocadinho Quando é que andavas a escalar a pessoa Ui Eu até porque sou rico em pedra Estou a partir Terra com pedra E eu tenho espada de pedra E agora Olha este truque com a espada Olha aqui Como seias ver Olha aqui Ai ui Boa da fiche né Partiste a tua cabeça Ha 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 Viste o truque Boa da fiche né Ya Machadooo Opa Let's go Need some food Lalalalalalala Parário Eu to aqui a frente Ah já vais a ir a frente Eu to com fome Já Olha eu também to Meus frentes Eu comi rotten flesh e fiquei com fome Vacas Oh ovelha Ok isto ta bugada Oh ovelha Ah ok já Ai eu vi Eu vi tu bugado Não a ovelha tava bugada Sei Oh ovelha tava bugada Eu vi a ovelha bugada Ok sargaza to aqui atras Esperai Eeei Queres fazer aqui uma casa aqui no cona Porquê tu estas a deitar bolhas? Bolhas? Porque eu tava com fome Comeste carne podre? Ya Oh meu deus Eu tenho comida se quiseres Olha um bioma de neve Oh meu deus O teu sargaza tá bugado Só que não Ok porca sim Se tiver Eu estou a gastar Eu comer Boa da rápido Não sei porquê Oh lá tudo bem Ai que zinho Uau isto ta com o break mas pronto Isto não vai arruinhar a nossa série pessoal As vezes ento aguenta As vezes ento é strong Eu agora perdi de vista mas pronto Eu já vou se DP a ti Ok Agora vaquinha Vaca Vacas loucas yay Vacas loucas Mas que rai Ricas loucas yay Ok O que eu bata Ok Eu não disse nada Temos eu vou subir aqui Ei eu to te a ver ai far away O teu nome A sério onde é que estas? Não te vejo Faz TP Oh velha Ou então vai apanhando que aqui já fazes TP Ok Eu vou construir daqui a casa Velha bugada fogo Ah velha bugada Tum tchk 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 Eu to a ir Oi Acho que estava aqui uma vaca Olha acho que é um pátano Ok É gente aqui eu to num... Braco Ta aqui uma caverna vou ver o que Au Oi Acho que estou a ver aranhas aqui Basta a caverna Spiderman 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 Que são tão... Estranho Que nojo Quanto a ela Oi Ok caí Eles são das aranhas Eu caí Eles são das aranhas 1, 2, 3, 4 Ok sargassa eu vou fazer TP 3 Ok 4 Ai ui Isso é batota Não é nada Olá Olá tudo bem Quer dar um beijinho Não obrigado Esse pão nasce em cima de mim Tenho uma lança isenta clara Tu partiste alguma coisa Parti estava a partir blocos Queres comida eu tenho Eu só tenho uma perna Então perai eu vou te dar Tem um fome Putz Tá ai comida Ok queres ver uma coisa Hum A comida passa a ser comida Tragável 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 E aí E tem a mesa de trabalho assim Aí está Tá ai deste lado Ah Ok a mesa de trabalho está aqui ok Então ai Fernanda está ali Precisamos de carvão então Tem a madeira aí dentro Madeira também dá Dá Olha que fixe Esta não sabia Ahm É pedrado Ok Precisamos de Mineiros de ferro e assim Vamos lá ver se encontramos aqui Eu vou tentar fazer esta casa a mais bonita de todas Ya abre espaço Eu vou abrir um bocadinho do teto Eu ainda só estou a cavar para os lados Para fazer o tamanho Ya Mas primeiro eu vou Ya eu estou a cavar o teto Tipo eu abri mais espaço percebes Ya Tentar fazer isto uma casinha Bonita e humilde A nossa humilde de residência Pois é Oh God O que? Já só tenho meia perna Eu tenho muita comida se quiseres Swag Ok Ok Nossa Eu estou a partir a terra Ai eu estou a ver blocos dropados no chão Tanto e pedrado que tenho agora Eu vou colocar aqui Pronto Ai tanta terra aqui e pedrado Ok Já recolhi Isto é estranho ok Vou meter mais ou menos aqui Vou meter mais ou menos aqui Vai ficar giro assim Mas é melhor atirar Pera ai Ei estás em cima de mim Sorry Boa pessoal voltámos porque o Sargasa tem uma relação em casa e está a estragar o vídeo Ah pois Eu acho que toda a gente hoje está para me pedir coisas Uau Já não há mais relação? Acho que não Achas? Acho Ok O que é que aconteceu? Olha o espaço que eu já abri Vou abrir mais um pouco E ai? Para agora a nossa casa vai ser numa caverna Estou aqui a abrir isto Oi! Sai-me da frente Sorry Ah tá Shoo Au! Ele bateu-me Pois bati Ele bateu-me Ai assim não me dá Assim não há condição Oh meu Deus Sai da frente Sorry Estou para aqui a fazer coisas Não tem culpa Estás parado a minha frente e a fazer coisas Notas-se Estou tu Estou tu Estou tu coisar Estás coisar Estou cá Estás cá Estás cá Estás cá Não ainda não estou cá Estás cá Ora abóbora Não sei quantos minutos é que tenho já ouvido mas a série vai ficar muito boa É muito boa É muito boa com evoluções entre o meio Veja obrigadinho Stargazer Não tens culpa Não tens culpa Não tens culpa Por não avisares de ninguém Muito bem Eu já avisei só que a minha irmã agora chegou a casa e não sabia Ah E vem pedir um computador Que eu estou com dois Uau A vez é que eu sou muito Special One tenho dois computadores Eu era Special One Só que não Temos uma vaca em casa não a mates Ah temos Não a mates É pode ser nosso animal de estimação depois que construímos uma prisão Não não saias Olha Tu não vais sair Ok Eu já estou Um buraco No teto da casa Ah sim está para isso então Espera aí eu vou cozinhar empoderado que é para fazer pedra Você é tocha? Não Ah ok é fernalha ok Parecia uma tocha que isto levantou uma luz e assim Escapou Oi Que susto Sacana para a fuga Não diga passos para mim Parecia uma sombra Ok eu vou minerar Tchau Tchau Sai Agora que eu mato Eu fiz tempo aí para ti que é para ir fazer outras picaretas que eu não preciso de picaretas Ah ok Tenho boa e apoderado se quiseres É para sair eu vou fazer metade de picaretas Eu quero meter a casa muito gira por isso Vou meter a pedrada aqui Muito melhor Agora abre a porta Ok tenho 4 picaretas Boa Deve chegar Deve chegar Au Au Já esta levada Espera ai Vou tapar aqui a casa Muito bem Muito bem Muito condicional Muito verbo Muito what Muito verbo Eu disse condicional E depois lembrei-me dos verbos Aham Nós não somos na escola Pois não Até agora a vaca Ainda bem Ainda bem Ainda bem Sai da frente vaca Fogo 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 Ai eu ia vá com os saltinhos Au Fui agredido Por que Por que Por gente que está aqui a fazer revolução enquanto a gente grava Fogo 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 Ai 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 Estou a minerar, qual ajuda? Pede ajuda a vaca A vaca foi-se Foi-se? Coitada da Gervásia Ok, estou a fazer estratégia para ver se o Cripa não faça autodestruição da casa Autodestruição? Uau Estão a mandar mensagens no Skype Ai o caraças, hoje é tudo contra mim Eu disse para me ter estado ocupado Hoje é tudo contra mim, isto assim não dá Isto assim não dá O novo título vai ser Stargazer, nova série com Stargazer e a sua revolução Instagram ao vídeo Nooo Fogo Encontrei diamantes Fogo O que é que foi? Explodiu a casa? Só a parte de fora, mas acho que consigo arranjar Ok, eu já te ajudo Encontrei diamantes O que? O que? O que? De certeza não foste ao Game Mode Não Tu sabes que consegues ver os meus comandos, olha Game Mode 1 Ves? Agora sim Consegues ver? Consegues ver? Sim, consigo Eu estava no zero Uhum Eu não sou batateiro Vou meter a casa mais gira assim E acho que consigo construir novamente Ok, vou fazer uma fornalha cá em baixo que é para conseguir apanhar estes diamantes Ok Ok E depois chuvei para cima Depois de conseguir Outro topic Apesar de eu já ter feito uma fornalha Uhum Uhum Tá bom assim, acho eu Vai, cozinha lá a ferro Ainda estás dentro da casa né? Eu estou na caverna Ah ok Com diamantes ao meu lado Quer dizer, atrás De mim Vem cá ver bem se gostas de assim Eu Agora não posso abandonar estes diamantes bonitos Ah ok São bonitos, são azuis São claros, esperantes Não sei se fica bem Não sei se fica bem assim, perai Ok, tenho Porcaria Uhum Timantes Yep Parece que encontraste Saude Tá ele Então toda a gente está contra mim Parece que tenho mel hoje Está toda a gente à minha volta Fica fixe assim acho eu Ah bom Acho que é o último empoderado Ah não, esquece-lhe mais Último empoderado, Último empoderado Pá, fogo Falha a pontaria Ai Ui Falhaste a pontaria E a pontaria falhou-te a ti Tá herl Estou preso em bedrock Estás? Podes fazer TP se quiseres Espera ai rapá Há muita bedrock aqui Ai o cara essas da bedrock pá Porém não temos a porta mais para ali Fica mais giro assim O que é que acham desta casa pessoal? Pois comentem nos comentários Comentem nos comentários É para isso que eles já sabem Pois É hora é que a coisa que eu vos digo Está aqui um buraco Au Ai 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 Não Ai 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 xissa Não caias ai Tu não me avisaste que Oh meu deus Três corações Ai 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 Três corações Só podes estar a brincar Então não tem culpa Eu sabia lá que estavas a escavar ai Opa carasso Fogo E agora Como é que eu volto para cima? Não tenho escolha Eu vais ter de fazer um buraco Porque eu vou tapar um bocadinho Ou então fazes TP Boa ideia Vou ter de gastar Desempedrado o suficiente Tenho tenho Então sobe Eu estou a subir Tape um buraco Olha redstone Vou apanhar redstone Já fogo Encontras logo Fogo Ok vou Fogo Vou agora mesmo trabalho Fazer Coisas Piscela de madeira Não Não Outra picareta É o que eu preciso Aiui Aiui o que? Tu parei em bedrock outra vez Estou aqui a fazer curvas Encontras curvas Em bedrock Aham Caraças da bedrock também Tenho boi piqueira das pedra Por que eu tenho sementes? Oh Não faz mal Opa Foscas Estou preso outra vez Ok Sargazer Queres terminar já o video? Por agora? Ah é só um bocadinho Deixa-me ir só Apanhar aqui esta redstone Uhum E já vou Já faço TP para ti Todos baixas então Eu não tenho nada para fazer Olá diamante Ok parece que tenho aqui Ao pé do zombie Não sei Estou a ouvir bué Eu estou ao pé tio ou é a mim? Seriously Vou ver se ele esta aqui Zombie Ah Não és Ficou ali um diamante preso Tenho bedrock A minha frente Todas as voltas para ai vá Ninguém viu Tira o criativo já Acho bem Calma rapaz Eu só parti uma bedrock Para partir Para partir Para apanhar o diamante Estava ali dropado Nada de batizes na minha série E ai tenho 6 diamantes Só para te avisar Ou senão Ou senão Eu mato-te já aqui Adiante Ao pessoal do youtube que estiver a ver Coisa 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 Batata Quente Ah Precisamos mais madeira Aqui Hero Olá Puto Vamos terminar Vai lá por fora Para ver se gostas assim Olá tudo bem Coitado do Creeper É melhor meter-se a porta aqui Poxa Queria para fazer uma grande pragaria Pois eu sei Oh Anda anda Vamos terminar já o vídeo aqui Bombar Olha 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 Ah Das Pecha Wands Que amantes Boa pessoal Espero que estejam gostado da nova série de sobrevivência Metam o gosto e subscrevam E sigam-me no twitter A minha ou Sargazer Que a ação tenho seguido Ops Eu acho que parti um bloco Seu agradecissime Diz adeus então Bem pessoal a gente fica por aqui E um adeus e até a próxima E adeus pessoal Au Vais morrer a picartada Pum Desculpa Yeah galinha foi-se Pumba Xau pessoal Tchau 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 Tchau